Entre na minha e vamos nessa! Amor, vem pra ser pro clube Manda mão, todo mundo, todo mundo! Sou esse, o café tem forma de gloria Vamos abrir a porta dos desesperados! Ai, olha a porta! Agora! Ganhou! E eu fui assaltado, em plena noite do dia Tem que ser a Gilmaia, tem que ser a Gilmaia Vem cá, vem cá, vem cá! Pulando agora, todo mundo! Melhor jurado de televisão! Silvio, meu Silvão Como é que vai o seu cuecão? Fica quieto, fica quieto, fica quieto! E quando o senhor vai tomar banho, o senhor leva o seu microfone! Eu até que não tinha reparado, eu acho que eu tomo banho com o microfone mesmo! Por isso que ele está tão enferrujado! Vocês vão saber como o Silvio Santos engravidou em uma semana! Tudo sobre a história do Silvio Santos! Vai! Vai lá, vai lá! Aê! Chega! Volta pro lugar! Volta pro seu lugar! Volta pro seu lugar! Volta pro seu lugar! Vai pra lá! Vai! 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 Vai lá! Vai! 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 É o capetinha! Leandro! Sim, senhor! Eu sou seu! Bacana esse pessoal! Número um ou número dois? Ai, minha maminha! O que é? 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 O que é isso? O que? Escuta aqui! Eu também não sabia que você não podia ver homem que dava streamlique! Não sabia! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Dá licença! Dá licença! Dá licença! Agora você pode ajudar, né? Ajuda! Ajuda aí! Ajuda! Ah! Ah! Agora é tudo em vaca! Ajuda aí! TvS! 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 O que é isso?